Muito obrigada Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Há uma coisa que se constata agora, mas que não é novidade. O Partido Socialista, sempre que os portugueses o tiram do poder, inicia um processo de oposição desresponsabilizando-se completamente pelo Estado a que o país chegou. Foi assim em 2011, quando tivemos a intervenção da Troika, por causa da irresponsabilidade da governação socialista, e agora, oito anos depois de governarem o país, os últimos dois, em maioria absoluta, voltam à oposição, com um discurso como se o Partido Socialista nunca tivesse estado no governo. O Partido Socialista, enquanto lá esteve, enquanto esteve no governo, conseguiu prometer tudo e mais alguma coisa e pouco ou nada cumprido. E conseguiu inclusivamente promover acontecimentos extraordinários, que eu vou tentar elencar aqui alguns, mas que estende apenas dois minutos, é manifestamente curto. Promessas sucessivas de médico de família para todos, sendo que mais de 1 milhão e 600 mil portugueses ainda estão à espera de um. Promessas sucessivas de que iam resolver o Serviço Nacional de Saúde, na próxima segunda-feira, segunda-feira da qual ainda estamos à espera. Na habitação, entre 2017 e 2019, prometeram 31 mil e 500 novas casas e 12 mil novas residências universitárias. Muitas promessas, poucas ou praticamente nenhuma casa. Escândalos no Ministério da Defesa, escândalos no Ministério das Infraestruturas, com cenas de pancadaria, diminuições e indenizações milionárias, entre outras coisas. Pela primeira vez na história da democracia portuguesa, buscas na residência do primeiro-ministro, onde foram encontrados 55 mil e 800 mil euros em notas, escondidos num determinado gabinete. Posto isto, e estes são apenas alguns exemplos do extensivo rol de acontecimentos que marcaram a última governação, a minha pergunta, aproveitando que vários dos protagonistas do governo anterior estão nessa bancada, é que moral tem o Partido Socialista para vir exigir dos outros aquilo que ele próprio nunca conseguiu fazer? Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada.